Olá, eu sou a Cleide Zanella, produtora de flores e plantas ornamentais em Olambra, São Paulo, e vou estar conversando com vocês nos próximos vídeos sobre produção da Orquídea Phalaenopsis. Sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Pelotas, tenho especialização em manejo de solo e nutrição de plantas pela ISAUC e MBA em gestão de agronegócios pelo Pensa da USP. Desde muito nova eu decidi fazer agronomia quando eu assisti uma novela chamada Despedida de Solteiro, onde os atores gravavam cenas na produção de flores em Olambra. Eu fiquei encantada por aquilo e decidi que eu ia ser agrônoma e trabalhar nessa cidade produzindo flores. Ainda na agronomia eu vim fazer o meu estágio obrigatório em Olambra, num produtor que logo em seguida a minha formação eu já vim atuar profissionalmente. Nessa produção tinham várias espécies de flores e plantas ornamentais, mas tinha uma que me chamava muito atenção, que era a Orquídea Phalaenopsis. Ainda pouco produzida no Brasil, com muita carência assistência de técnicos para atuarem com assistência na mesma e isso foi cada vez me chamando mais atenção. Nós vamos falar de tudo o que é necessário para a produção de Phalaen nas fases de crescimento, indução e florescimento. Um abraço pessoal, até a próxima!